Caetano, eu sei que o estoque é grande, mas diz uma coisa, quantas peças desse aqui você tem no estoque? Sem exagerar, que seja exagerado. Nas nove lojas? Nas nove lojas, nos nove endereços. Eu digo pra você que são milhares de peças desta coleção Bandeirantes. Em canes. Canes. Um e meio por dois. Preço então. Só quatro parcelinhas de R$24,99. Coleção canes, Bandeirantes, quatro parcelinhas de? R$24,99. Nos nove endereços, inclusive no novo endereço aqui no Itaimibi e também Campinas. Rede Marchê, são nove lojas, consultores técnicos pra você e olha, precinho pra você pagar em até quantas vezes? Em até 12 vezes, nós somos muito bons de negócio, fazemos qualquer negócio, cobrimos oferta e damos uma vantagem. É grande, enorme. É grande. Quando ele fez vantagem você não viu, mas ele abriu os dois braços. Então ele tá esperando você, ele braços abertos aqui com o Ita Carpet Nylon. Então só pra você ver, o pessoal tá vendendo aí no mercado a R$29,00, nós estamos fazendo a R$19,90 colocado já com cordão. Com cordão, 10 milímetros, 100% nylon. Com o Scott Gardner. Mais, carpete de madeira, vamos mostrar lá no fundo. Aquele é o carpete de madeira Trevo Floor? Ou Trevo? Trevo. Nós fizemos uma grande negociação com a Trevo, nós estamos vendendo a partir de R$26,90 colocado. A partir de R$26,90, um metro quadrado colocado, tudo incluso? Tudo incluso. E tem também toda a linha de cortina sob medida, venha conferir de segunda a sábado das 9h às 21h, domingo das 10h às 16h. Você esqueceu, Paulo? O quê? Devenedor, autorizado, Luxa Flex. Também. Zonas Norte e Sul, Leste e Oeste, como eu falei, Shopping Slard Center, Inter, Lara e Canduva e na João Cachoeira, 842, no Itaim, Bibi. Telefone, senhores. 6942-0011. Rede Marchê.